Agora todos juntos! Todos os povos da terra verão a tua face! Ó rei dos reis! Sim, toda a terra te adorará! Não haverá nenhum homem que não se dobrará diante de ti! Com palmas! Todos os povos da terra verão a face do Senhor! Todos os reinos da terra se renderão ao rei dos reis! Quando todo o povo de Deus se reúne com sua coração! Quando se levantar o clamor de guerra em oração! Então se verá sobre todos a graça do Senhor! Restaurando as nações! Que todos os joelhos se dobrem! Pois Jesus Cristo é o Senhor! Que toda língua confesse! Jesus Cristo é o Senhor! Que todos os joelhos se dobrem! Pois Jesus Cristo é o Senhor! Que toda língua confesse! Jesus Cristo é o Senhor! 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 Ele é o Senhor!